Olá a todos, iniciando as dicas, são vídeo dicas em época de quarentena, do curso que a TeleLivre oferece, que é o ministro, que chama-se Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras. Então nós temos aqui as dicas de redação de currículo artístico, e essas dicas todas que eu vou apresentar são tratadas em profundidade nesse curso. E o curso, inclusive, após a quarentena, tudo dando certo, nós vamos retomar as aulas presenciais e, a partir da aula 2, nós vamos ter, inclusive, a possibilidade de receber novos alunos, novos interessados, que sempre são bem-vindos. Então essas vídeo dicas, essa primeira dica é o currículo artístico. E nós temos o currículo artístico, a necessidade de utilizar, basicamente, em portfólios físicos ou portfólios digitais. O portfólio tem seu uso muito necessário, porque ele divulga, ele expande o currículo artístico do artístico, a produção do artista, e ele é utilizado, os portfólios, para propostas de exposições, residências artísticas, bolsas, salões, editais, editais dos mais diversos. Leis de incentivo à cultura, também é preciso ter lá o portfólio do artista, se vai se escrever algum projeto. Talvez os portfólios também sejam ainda necessários nos cursos de pós-graduação, quem vai fazer um mestrado em arte, uma coisa assim, precisa ter o seu portfólio da sua produção. E nesse portfólio, um elemento muito importante é o currículo artístico. Antigamente, nós tínhamos portfólios físicos, que era o grande padrão, utilizado para todos os meios. Nós tínhamos, inclusive, o nosso próprio portfólio dos trabalhos, que a gente fazia manualmente, e ficava aumentando ele, fazendo de uma maneira, às vezes eram até quase que livros de artista, para poder mostrar para alguém, mostrar para um professor, mostrar para um crítico, mostrar para vários usos. E o portfólio físico também tinha aquele, que é esse aqui à direita, que era para uma inscrição objetiva, um salão, um edital, espaços de exposições, bolsas, em que a gente montava um portfólio com folhas soltas, e aí, de acordo com o que era necessário lá naquele determinado edital, a gente montava ali a documentação, mas sempre presente o currículo artístico. E o outro meio de portfólio, hoje em dia, é o portfólio digital. É o portfólio no arquivo, que é o padrão da indústria, o padrão que se envia por meio digital, que é o formato em PDF. Então, esse PDF pode ser feito em programa profissional, existem programas excelentes que montam o seu portfólio, mas também pode-se montar um excelente portfólio em programas simples, como o Word, que todo mundo tem, e que exporta arquivos PDF em excelentes condições. Esses arquivos PDF, nós temos aqui um exemplo de uso de um portfólio em PDF, que é esse site ISU, que eu não sei pronunciar, mas que o arquivo lá em PDF, ele é colocado no site e é até animado o PDF, como se a gente estivesse folheando. E um dos elementos desse portfólio, de todos os outros portfólios, sempre é o currículo artístico. Durante esses anos todos de curso, desde antes que eu comecei a ministrar esse curso no Ateliê Livre, esse curso é derivado de um curso chamado Organização Profissional do Artista Plástico, que com os anos ele vai se ampliando também para as pessoas que não são artistas e que atuam na área de arte, como gestores, curadores, produtores culturais, que também precisam conhecer os currículos, como montar um currículo artístico, seja para si ou se ele é um produtor cultural, para montar para um artista, porque, como eu disse, os artistas não têm essas informações, essa orientação é uma carência na formação. Então, a grande dúvida é quais informações contém no currículo artístico, em que ordem isto aparece, e como escrever essas informações. Então, a partir do meu próprio currículo, eu vou mostrar para vocês o que tópicos têm que ser incluídos em um currículo artístico. Esses tópicos eu vou assinalar aqui, marca texto, nome, exposições, prêmios, obras em acervo, basicamente isso, ele pode ser ampliado. Nós vamos ver como, em que condições, ele pode ser ampliado. Deixa eu voltar aqui, automático. E eu sempre recomendo, durante três décadas, em que eu participo de júris, salões, editais, sempre observei como os júris se comportam, como eu mesmo me comporto, e digo que o recomendado em um currículo artístico, em um portfólio, é sempre em uma página. Ou seja, quando o tamanho do currículo do artista, o currículo das exposições, dos prêmios, ultrapassar uma página, é hora de resumir esse currículo. Porque, caso contrário, afirmo a vocês, dificilmente ele vai ser visto, porque são informações demasiadas. Então, sempre que possível, começar a resumir e selecionar as informações que vão ser no currículo. Nós temos aqui o primeiro tópico, que é, obviamente, o nome do artista. No caso, o nome artístico é o principal, é o destaque, é como o artista tem que ser reconhecido, é o seu nome profissional do meio artístico. Eu, por exemplo, utilizo um nome a partir, cortado do nome civil, eu utilizo o meu nome civil embaixo do nome artístico. Isso é muito útil hoje, nos dias de hoje, para pesquisas no Google, pesquisas nas redes sociais, quando o nome é muito, o nome artístico é um nome razoavelmente simples, comum, aí, tendo o nome completo, às vezes, é mais fácil de localizar a pessoa. Embaixo, a informação que vai é o ano de nascimento, local e ano de nascimento, isso é muito importante. se a pessoa vive, trabalha no local diferente do nascimento, é comum que se coloque ali, vive e trabalha em. É uma informação útil, né, que às vezes auxilia o julgador, né, a começar a compreender, né, no currículo, como é que foi a trajetória desse artista. Nós temos, para uma próxima dica, a respeito do nome do artístico, nós vamos reservar esse tópico para uma próxima, uma próxima oportunidade, mas é muito importante, né, o artista pensar isso, eu vou dar alguns exemplos, né, de escolher a grafia de como o artista vai ser conhecido, né, qual será o seu nome profissional, que o nome, de modo geral, é diferente do nome civil, é escolhido por cada um, né, qual o nome profissional a usar, né, o uso de apelidos, os pseudônimos, né, nós temos tantos, Tungo, Chico, Ciron, né, e artistas que também mudam de nome durante a carreira, então, é importante ter, esse nome artístico, ele tem mais importância do que aparenta, né, do ponto de vista prático, isso nós vamos ver numa próxima dica. Voltando aqui ao nosso assunto, né, o primeiro tópico, como eu disse, o nome, então, eu vou colocar aqui, marcar, como eu expliquei ali, né, eu utilizo um nome artístico derivado do meu nome civil, que está entre, que eu coloco sempre assim, entre parênteses embaixo, a cidade de nascimento e o ano, são informações essenciais e, diria, obrigatórias. E essa frase aqui, vive e trabalha em Porto Alegre, né, porque eu vivo e trabalho numa cidade diferente de onde eu nasci, então, é importante registrar, né, de que eu, houve uma mudança no espaço, no tempo, né, isso orienta um pouco, né, as pessoas compreenderem, né, a vida do artista. Seguindo aqui nos tópicos, o primeiro grande tópico extremamente importante, né, é a formação, é o primeiro que vem, é uma lógica, portanto, todos esses tópicos que eu vou explicar, eles têm uma lógica, uma ordem, e a partir dos anos 80, essa lógica de montagem de currículo artístico, ela foi sendo tornada quase como um padrão usual, né, do uso e do costume, não existe nenhuma lei, nenhuma norma, mas é o uso e costume, né, da área artística. Então, primeiro, a formação, lembre-se disso, é a formação artística, não colocar cursos de outras áreas aqui nesse primeiro tópico, a formação. Então, são cursos alusivos à carreira artística, o artista é recomendado que selecione esses cursos, né, são muitos cursos que se faz, mas sempre os cursos relacionados à produção que virá a seguir no portfólio, né, e que virá a seguir no currículo. Nesse tópico, é muito importante marcar as influências da carreira, eu utilizo isso, né, por exemplo, sempre vou levar que a minha carreira artística foi marcada por alguns artistas que eu tive a oportunidade de fazer cursos, né, como Carlos Fajardo, Martelcio Caldas, né, cursos mais extensos, assim, de, não cursos workshops, mas cursos um pouco mais de, de mais carga horária, né, então eu marco posição, né, da minha carreira artística de certas influências. Há outras influências, né, mas esses foram aqueles com que eu tive formação. E uma informação muito importante, a ordem das informações, a ordem cronológica, sempre em ordem decrescente, o que chama-se ordem inversa, sempre em formação mais atual na frente, pessoal. Até os anos 80, era normal fazer uma ordem cronológica nas exposições, né, ano tal, 95, 2000, 2015, não, não. A partir do final dos anos 80, o padrão, ele é ordem decrescente, gente, isso é bastante importante. Depois da formação, vem o que o artista produz, que são as exposições. Vejam aqui que nesse tópico eu utilizo principais exposições individuais. Por quê? Porque dá a entender que eu já estou selecionando quais as principais exposições individuais pelo número, é importante selecionar. Então, com a seleção, a gente vai, geralmente, colocando as que seriam as principais, né. Então, usar a palavra principais na frente só quando nós já estivermos reduzindo esse número de exposições individuais. Quando a gente começa a selecionar, e já informando aquelas que a gente julga as principais. Então, se tiver só exposições individuais, subentende-se que foram todas que o artista fez. Se tiver a palavra principais na frente, aí significa que já é uma seleção. E uma dica que eu dou, né, quando é um currículo individual, não é necessário colocar o nome das exposições, o título das exposições. há artistas que colocam títulos, há artistas que não colocam títulos nas exposições. Então, isso varia de cada um, não é uma regra. Mas no caso de um currículo para portfólio, em que é o currículo somente do artista, aí não é necessário especificar, né, o nome da exposição. Não é necessário nesse caso, tá. E muito menos colocar as datas, né. Se no ano lá de 94, em São Paulo, a exposição foi de janeiro até abril, isso não interessa em um currículo para portfólio. Isso é uma informação que não é preciso. O tópico seguinte às exposições individuais são as exposições coletivas. Mesma coisa, né, colocar a palavra principais na frente de exposições coletivas para dar a entender que as exposições que vêm a seguir já são uma seleção. Então, quando já tiver realizado várias, informar as que julguem principais, né. Em todos os casos, só o ano, gente, voltando, não colocar datas. Há alguns casos muito específicos, como foi o meu caso em 1990, uma exposição de apenas duas pessoas consta como exposição coletiva. Fiz uma exposição conjunta com o Galdens Fidelis no Centro Cultural Cândido Mendes, no Rio, e eu sempre coloco em exposições coletivas. Isso já teve, não é mais comum, né, ter exposições de dois artistas. Os artistas se reuniam, faziam propostas de exposições, mandavam portfólio, eram selecionados. Todas as etapas a gente passava, né. No caso do Centro Cultural Cândido Mendes, a mesma coisa, né, tinha que mandar proposta, etc. Portfólio, montar o portfólio, fazer as fotografias e tudo. Antes era um pouco mais difícil fazer os portfólios e também muito mais caro. Mas aí, nesse caso de exposições conjuntas, eu me lembro do Margues, exposições do Cláudio Maciel, também fazia exposições com outro artista, que eu esqueci o nome aqui, e também eram exposições em duplas, né, eles colocavam, inclusive, um título, né. Mas essas exposições, é importante ir como exposição coletiva, tá, gente? Não colocar como individual ou abrir um outro tipo de tópico no currículo, certo? Após as exposições, nós vemos uma consequência da produção, que é uma consequência da formação, essa formação tem trabalhos, esses trabalhos são expostos, e uma consequência, às vezes, são prêmios e distinções. Esse título, eu acho que ele abarca bem, né, todas as ocorrências, né, que existem os prêmios, né, que são prêmios mesmo, salões, às vezes, são recursos, viagem ao exterior, um prêmio honorífico, e distinções, né, que são homenagens, medalhas que se recebem, até pela sua produção cultural, até em câmeras de vereadores, isso tem, né, ganha comenda alguma coisa, não, são elementos distintivos da carreira, né, então eles podem ser incluídos aqui, neste tópico, né, prêmios e distinções. Lembrem-se que os casos são sempre prêmios relativos às exposições, né, ou à produção. No caso de prêmios relativos a determinadas exposições, como, por exemplo, salão, salão de arte, né, e não colocar esse salão lá nas exposições coletivas, porque ele vai, não precisa ter essa duplicidade, porque se o salão estiver aqui no prêmio, significa já duas informações, primeiro, que eu participei da exposição, e segundo, que eu fui premiado nessa exposição. Então, os salões, como eu estou marcando aqui, eles podem, quando há prêmios, eles podem ficar somente nesse tópico, né, não repeti-los, colocá-los lá no tópico das exposições coletivas, e depois colocar em prêmios, né, não é necessário, porque quem vai ver o currículo vai se dar conta, vai saber disso, né, e também outros tipos de prêmios, né, antigamente a Associação Chico Lisboa tinha um, quando não havia prêmio a Sorianos, né, tinha esse prêmio, né, foi muito legal no início dos anos 90, teve várias edições, então são prêmios distintivos da carreira, né, e que o artista vai aí obtendo e vai somando, né, no seu currículo, são destaques importantes a serem divulgados. Depois nós temos um outro tópico que é consequência dessa lógica da formação, das exposições individuais, exposições coletivas dos prêmios, são obras em acervos institucionais. E aqui uma dica bem importante, gente, não colocar coleções particulares, de colecionadores, gente que comprou, que essas coleções, se não forem institucionalizadas com acesso público, não se deve colocar. Ah, o fulano tem lá, o dono da empresa tal tem, o dono não sei da onde. Não, isso não vai. Só vai acervos institucionais, que podem ser acervos públicos ou privados. Aqui, veja bem, colocar esse título como está aqui, né, e essa palavra seleção é porque realmente eu selecionei as obras que eu tenho em acervo, né, em grupo menor. Eu tenho mais obras em acervo, mas resolvi colocar aquelas que são os principais, né. Existe uma outra questão que é, assim, o artistas que fazem pintura, desenho, gravura, alguns, neste tópico, né, especificam, né, ah, no Museu de Arte de Santa Catarina, gravura, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, é a escultura e tal. No caso, eu não faço isso. Apenas aqui, nesse item aqui, ó, é o único, a única obra que eu tenho em acervo que não é a escultura, né, que é na Pinacoteca Aldo Aguartelli, da Prefeitura de Porto Alegre, que é uma colagem feita com arte digital. Então, eu coloquei ali entre parênteses, subentende-se quem vai ver o meu currículo, né, que o resto todo é escultura. Também aqui, pode-se colocar, né, se algum monumento a pessoa tem, obra pública, pode ser colocado aqui obras em acervos institucionais, né, monumento lá, a Bíblia, na cidade lá de Juiz, a pessoa fez, está lá na praça pública, é um acervo, né, um acervo da cidade, daquela cidade X, né. Então, acho que isso pode ser colocado também em obras, mas sempre essas obras têm que ter acesso público, né, mesmo nesses monumentos, essas, não adianta colocar, eu coloquei obra numa fazenda lá, não, não, tem que ser em obra em local público, né. E, caso a caso, a gente vai vendo, e no curso nós vamos orientar também esse tipo de, escolha. Há um tópico que eu não coloco no meu currículo sucinto, de uma página, porque ele não cabe, mas pode-se colocar aqui outras atividades na área, como o último tópico, né, no caso, se eu fosse colocar, colocaria, sou professor da Tele Livre, já fui diretor de museu, Chico Lisboa, né. O que que vai aqui, pessoal? Outras atividades ligadas à área de artes plásticas, membro de diretoria de entidade, cargo público, institucional, se a pessoa é professor de arte e educação na escola tal, se é cenógrafo, arquiteto, design gráfico, atividades afins, né, em artes, inclusive atividades burocráticas, não tem problema, né. Pode-se colocar aqui em outras atividades atividades da área, sempre relacionada às artes plásticas. E, no caso, né, se tiver espaço, na hora, é mais importante colocar exposições e prêmios do que outras atividades na área, né. Então, depois, com o tempo, você vai cortar esse tópico. Então, fazendo um resumo dos tópicos que compõem o currículo para portfólicos, serão portfólios físicos ou digitais, né. O item, o primeiro, óbvio, o nome artístico, que nós veremos em próximas vídeo-dicas com mais profundidade. O tópico, formação, principais exposições individuais, principais coletivas, prêmios e instituições, obras de encerros e outras atividades na área. Estes são os itens que compõem o currículo para portfólio. Sempre aí, lembrando, como eu falei várias vezes, as próximas dicas sobre currículo ainda, nós veremos sobre nome artístico. Algumas orientações que podem ser feitas, quanto antes o artista escolher isso, ter uma orientação sobre isso, melhor. E eu vou citar, inclusive, o meu próprio caso pessoal, que eu alterei meu nome durante a carreira artística, eu não tive nenhum tipo de orientação lá no início. Então, eu mesmo sou um exemplo e outros artistas são exemplos sobre a questão do nome artístico. Mas, muito importante também, nós vamos ver também relacionados a portfólios, nós vimos primeiro hoje o currículo para o portfólio e nós vamos ver os demais elementos do portfólio, como as imagens que nós vamos inserir, os créditos e legendas dessas obras, o que constar, como descrever, existem normas sobre isso, como escrever esses créditos das obras. Isso é muito importante. e também alguma coisa até folclórica, mas algumas orientações bem práticas que eu também mudei ao longo da minha carreira, que são as dicas sobre o título das obras de artes. Passa despercebido, mas é um dado importante e nós vamos ver isso mais adiante. Lembrando, por último, agradecendo que as dicas tratadas aqui são vistas em detalhes neste curso, Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras, que são 12 encontros, nós só tivemos um encontro, portanto há vagas para o curso todo, praticamente, 11 encontros. E após a pandemia, se tudo der certo, nós vamos conseguir superar isso tudo, as inscrições vão ser retomadas e qualquer informação para mais alunos, além do que já estão no curso, mandar um e-mail para este e-mail que está aqui, alivre.smc.pref. poa.com.br A todos agradeço, um grande abraço, até a próxima.